Eu tive um amigo chamado Maninho, eu estudei com ele no IAN durante um tempo, queria que o varão da sonoplastia olhasse para mim, hein varão, amém, eu e ele eram os que mais o pessoal evitava no colégio, ninguém queria ficar perto da gente, hoje eu estou bem irmãos, amém, mas eu tinha um culto quente, começava a pregar, eu começava a dar glória a Deus, parecia pentecostal, era eu e Maninho, o pessoal ficava longe, a gente sentava na capela, aí algum pregador bom ia pregar, o pessoal já saía, aí quando falava um negócio quente, amém, aleluia, irmão, eu quase fui recomendado a não ser pastor adventista, quase, mas já me barraram nos negócios aí, por causa desse negócio, irmãos, a gente dava glória a Deus, e toma, lhe dá glória a Deus, culto bom, aleluia, eu não sei porque que os irmãos não fazem essas coisas, eu não sei, eu não sei qual o problema de dar glória a Deus, não sei, quando a irmã White ia ter uma visão, glória, 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 na Bíblia tem um monte de glória, na igreja não pode, não sei porque, mas eu não quero criar problema aqui não, claro que não, mas sabe qual é o pior? Tá, vou falar, aqui na igreja fica tudo calado, jogo do cruzeiro, do Atlético Mineiro, caboclo faz o gol, aí chega Jesus aqui, cura, Jesus abençoa a família, Jesus faz prodígio, amém, amém, aí para o cruzeiro, faz festa, para Jesus, amém, amém, não quero me meter nesse lado seu nome, amém, Deus abençoe você, eu dava irmãos, glória a Deus, culto quente, deixa nós, lá no colégio, não tinha, na época não tinha internet, nem telefone tinha direito, a fila do telefone é gigante, e era tudo através de carta, e a gente recebia muita carta, carta, eu dormia, no corredor, porque faz muito calor, e lá também não tinha ventilador não, eu dormia no corredor, e de noite, o pessoal entregava as cartas para a gente, numa noite dessa eu estava dormindo, aí de repente, o monitor gritou assim, carta, carta para maninho, eu estava entre o sono e o acordado, não tem esse pedaço que tu fica assim meio lá e cá, eu vi maninho passar por mim, esse meu amigo, depois dormi de novo, mas eu percebi quando ele passou por mim, voltando da carta que ele tinha pego, e ele estava triste, estava com o rosto triste, estava com o rosto desesperado, e ele entrou no quarto, e trancou a porta, e quando eu percebi que ele não estava bem, eu levantei da cama e fui lá, maninho abre aí, maninho abre aí, os outros colegas estavam dormindo, e ele estava acordado com a carta na mão, ele o que você quer Damião, quero falar com você rapaz, ele não Damião, eu quero ficar sozinho, ele não maninho, abre a porta, você não está bem rapaz, ele Damião não, eu quero ficar sozinho, me deixa ficar sozinho, abre a porta rapaz, eu sei que você está para casa, não tem como você fazer teologia mais, teu pai está doente, e o médico diz que ele não vai escapar, que carta irmãos, que carta, a carta ia tirar de maninho, tudo que ele mais amava, a alegria de um dia ser pastor, e o pai, eu peguei a carta, e falei assim, maninho, você não orou ainda, ele disse, eu orei, ele foi para o campo do Iaene, quem já foi lá no Iaene, sabe que, do lado do Iaene, se tem, já teve, se ainda não tem, um centro espírita, grande, e ele está no campo de futebol, ele diz que ele foi se ajoelhar para orar, ele escutou do centro espírita, quarto gargalhada alta, ficou com medo, e saiu correndo para o quarto, foi assim que eu encontrei, eu não sei se você já teve a impressão, irmão, de que o diabo está rindo da tua oração, não sei se você já passou por isso alguma vez, você orar, aclamando, Deus cura, Deus faz, Deus opera, e você percebe que ele está do lado, rindo de você, ele disse, Damião, o diabo riu da minha oração, Damião, eu peguei a carta, falei assim, maninho, essa carta não é tua não, ele está louco Damião, está louco, é minha, não, essa carta não é tua, essa carta aqui está dizendo que Deus não pode libertar, essa carta aqui está dizendo que Deus não tem poder para libertar o povo dele, essa carta aqui está dizendo que Deus não pode curar, vamos entregar essa carta para o Senhor, porque essa carta é dele, saímos do dormitório, conversamos com o zelador da igreja do IAN, ele gostava muito da gente, abriu a igreja para nós, de madrugada, naquele tempo eu fazia isso, irmão, vocês vão entender, eu botava a carta no chão, eu orava com a testa no chão, você deve pensar, pastor, você não regula não, não, eu estava bom, eu peguei a carta, botei no chão, e botei a testa em cima da carta, eu e ele, no lugar onde o maninho estava, ficou tudo banhado pelas lágrimas dele, e eu falei, Deus, essa carta está dizendo que o Senhor não pode livrar, essa carta está dizendo que o Senhor não tem poder para libertar o seu povo, essa carta está dizendo que o diabo pode fazer o que ele quer com as nossas famílias, é isso que está dizendo aqui, e ela está dizendo aqui que o Senhor não é Deus, e deixa eu dizer uma coisa para você, se você disser isso para Deus, é um segredo que eu vou te falar, ele fica aborrecido, se você disser assim, olha Deus, essa doença está dizendo que o Senhor não pode, entregamos a carta para o Senhor, voltamos, fomos dormir, eu esqueci essa história, um dia eu estava dormindo, esperando o carta de uma namorada que eu desmanchei com ela, porque não escrevia para mim, amém, desmanchei, me dei bem, amém irmãos, amém, estava deitado daqui a pouco, carta, carta para maninho, aí ele foi pegar e eu meio dormi, daqui a pouco eu escuto de lá, aleluia, glória a Deus, e o povo gritando, mas nem cala essa boca, está maluco, Damião, Damião, eu não sabia nem o que que era, já levantei já, é verdade Senhor, amém, Glória a Deus, nem sabia o que que era, Damião, vem cá, amém, Damião, Mani, cala essa boca, vocês estão malucos, eu pensei, estão malucos não, Deus respondeu a carta, Deus respondeu a carta, filho, aconteceu um milagre, teu pai não vai morrer, filho, os irmãos da igreja se juntaram, a gente está mandando dinheiro para você pagar a mensalidade,